...pelo Conselho Nacional de Boxes, presidido por James Acarini, direto do Hotel Golden Park em Socava, interior de São Paulo. Apresentado por Sport TV, Everlast Paris Filmes, cobre com cervejaria Mojave e Red Hot Energy Drink. Luta, prevista para seis áudios e três minutos, por um minuto de descanso. Categoria peso-penar, com limite do peso, 57, 150, luvas, oito onças. O árbitro é o Valmir Scioli, os juízes Osvaldo Suanella, Antônio Bernardo e Norberto Molireno. E o cronômetro, Antônio Muniz. Lutando pelo córner azul, com 1,70, 25 anos, no cartel, três lutas, invicto, na cidade de Piena Paraná, Claudinei de Vila. Lutando pelo córner vermelho, com 1,66, 29 anos, atleta olímpico, medalhista de bronze no Pan-Americano de Guadalajara, no México. Estreando no boxe profissional, aqui no Boxing For You, de Salvador, Bahia, Romerilson de Jesus. Tudo certo para a penúltima luta da noite. Categoria peso-penar, até 57,150, gramas. Vamos com a estreia profissional de Romerilson de Jesus, que encara o invicto Claudinei Divino. Claudinei, que pesou 56,100, e o Romerilson, 56,700. Claudinei está invicto, três vitórias, sendo duas por nocaute, nas três lutas que realizou o professor Romerilson. O árbitro é o Valmir de Olho. Aí o árbitro Valmir, passando as últimas instruções para os pugilistas, vamos então à ação. Esse é o Boxing For You, é sua terceira edição que você acompanha no Sport TV3. Obrigado pela sua companhia, está valendo. O jogador autorizou o árbitro, vamos ao primeiro round, um total de seis rounds, cada um deles de três minutos. Claudinei Divino, calção branco, calção prateado para Romerilson de Jesus. Essa é a categoria peso-penar. Jogou um contra-gol para o outro, o Romerilson deixando muita potência nos golpes. O baiano. Trabalha agora com o jab. Mexe a cabeça, Claudinei. Tomando mais a iniciativa, nesse primeiro assalto, nesse primeiro minuto, Romerilson de Jesus. Cruzou duas vezes agora o corpo, mais um jab. Está bem fechadinho o Claudinei Divino. Impressionante a velocidade do Claudinei. Perdão, do Romerilson. Agora joga um cruzado do Claudinei e passa no vento. Duas vezes com o jab, Romerilson de Jesus, tem uma boa envergadura o baiano. Trabalha duas, três vezes, jab, direto, agora o cruzado. Joga no contra-gol para o Claudinei Divino. Vem fechadinho, paranaense de 25 anos de idade. Olha esse cruzado na linha de cintura. Deu para ouvido aqui o estalo. Bom contra-golpe do Romerilson. Mais uma vez na linha de cintura. Toca com o jab. Agora menos de um minuto. Jogou direto. Dois cruzados na linha de cintura. Tentando pontuar o Claudinei Divino. Vem bem na sequência o Romerilson, está aí. Foi no rio. Advertido. Exatamente. Advertido pelo hábito. Muito veloz o Romerilson de Jesus, Fux. É, são fundamentos que ele adquiriu no avadorismo. Muitos anos o avadorismo tem que ser rápido mesmo. E isso, isso acaba a gente trazendo até alguns riscos para o solarismo, mas isso não vai perder com facilidade. Agora menos de 10 segundos. Vem para cima o Divino. Interrompe o árbitro. Vai terminar o primeiro assalto. Tá aí. Sobrou no fim do primeiro. O áudio inteiro. Um minuto de descanso. Um silêncio total para assistir o Romerilson de Jesus e o Claudinei Divino mais sorocado, Fux. É, e a gente percebe que o Romerilson tem um boxe onde ele não procura partir para finalizar o adversário. É o boxe que vem do avadorismo, que vem naquilo que passou a vida a vida toda, treinando. Por isso, os golpes são para pontuar. Por isso, não é nenhuma crítica negativa, não. Não existem boxadores que acabam a gente do Kocenco, no caso do Machenko, e que fazem a luta toda para pontuar. O Romerilson tem exatamente, não é uma comparação, é apenas uma forma de explicar. O Romerilson está soltando o golpe só pontuado. E venceu o primeiro round. E atingiu muito mais vezes o adversário do que foi atingido. E a variação de golpes dele, batendo com ambos os pios também na cintura, é algo que chama a atenção, porque isso ao longo de uma luta acaba minando o adversário. Vamos então no segundo assalto, mais três minutos de luta. O Romerilson de Jesus, calção prateado, seu adversário Claudinei Divino. Essa é a categoria peso-pena, 57 quilos, 750 gramas. Penúltima luta do programa de hoje. Na sequência teremos a luta principal Adriano Araújo, medalhista de bronze, em Londres 2012, fazendo a estreia no boxe profissional contra a Ilane Albuquerque. Olha a sequência, muita velocidade do Romerilson. O Niu Ben, varando as luvas do Claudinei. Jogando direto de vinho, duas vezes na linha de cintura. Bem fechadinho, olha um belo up. Varou as luvas ali, a guarda do Romerilson de Jesus. Agora foi a vez dele devolver. Duas vezes, chefe direto. Mais uma vez. Passamos da primeira metade desse segundo assalto. Jogando direto do Romerilson. Trabalha agora no contra-golpe. Entrou o golpe limpo no rosto. Jogando de encontro. Claudinei mexe a cabeça. Tenta se aproximar. Recebe mais um jab do Romerilson de Jesus. Desculpa. Fica cortando os ângulos. Tentando se aproximar para tirar seus golpes. O Claudinei. Desculpa. Bacana. O fair play dos dois. Luta que segue. Agora menos de 40 segundos. Cruzado da linha de cintura. O Claudinei vai tentando cortar a distância. Agora duas vezes os cruzados no corpo do Romerilson. Jogando direto entrou. Mais uma vez. Jogando direto final do segundo assalto. 10 segundos finais. Movimento. Mexe o tronco. Mexe a cabeça do Romerilson. Some da frente do divino. Vai terminar o segundo round. Tá isso. O longo fim do segundo round. Daniel Fux. É interessante a gente observar que o Claudinei não se intimida com a fama, vamos dizer assim, com a fama que o Romerilson tem. De ser uma criatura olímpica durante muitos anos, titular da seleção brasileira. Ele tenta fazer o voto dele. Tenta partir pra frente algumas vezes. E atingindo o adversário. Atingindo o Romerilson. Apesar da defesa do Romerilson estar funcionando bem. E tá evitando a maior parte dos golpes. O adversário atendeu aí as esquivas. Três golpes lançados pelo Claudinei foram defendidos pelo Romerilson com a esquiva. O Romerilson é mais boxador do Claudinei, mas o Romerilson tá fazendo uma luta. Ele está tentando fazer uma luta de golpes, inclusive o Romerilson. Porque o Romerilson, que sabe disso, tem os dois primeiros jogos. Mas o adversário, o Romerilson, se mostra um bom. O Romerilson é uma luta desse nível, né? O estreante, o evito brasileiro. Que vem, que vem, que estreia um combate profissional. Já estamos no terceiro round. Round que é a metade dos seis. De três minutos cada um. O Romerilson de Jesus, calção prata. Ali com a fita vermelha nas luvas. Seu adversário, Claudinei Divino. Pra você que chegou agora aqui na nossa transmissão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos na perúntima luta do Boxing For You, número 3. Evento que acontece em Sorocaba, no interior de São Paulo. Daqui um pouquinho na luta principal teremos a Adriana Araújo. É da lista de bronze em Londres, 2012, no boxe. Contra a Elane Albuquerque. Faz a sua estreia no boxe internacional. Aliás, no boxe profissional. Mesma coisa o Romerilson. Participou de três Olimpíadas e se estreia no boxe profissional contra o Claudinei Divino. Usando um corpo, bota a sequência e fica na nuva do Romerilson. Fechadinho. Nosmenta a Claudinei. Paranaense de Pien. 25 anos de idade, tem três lutas, três vitórias. Da equipe, bota-se mão de ferro. Tem o João Aldeor como seu treinador. O Romerilson, soteropolitano, treina na Academia Champion do Luiz Doria. Girou, saiu bem e cruzou. Agora foi a vez do Divino. Joga golpes, fica nas luvas do Romerilson. Trabalha a linha de cintura. Boa sequência terminando com direto um russo. Mais ativo nesse assalto, o Claudinei Divino, Fux. É, mas já na ação do anterior, a gente percebia isso. Como é que ele partia para o ataque, não sempre de forma positiva, né? Mas ele é um divisa que busca o ataque, busca fazer um outro de ganho para ele. E consegue atingir o Romerilson algumas vezes. Agora menos de 20 segundos. Boa sequência do Romerilson. Atacão de costas nas cordas. Colocou com pressão. A gente pisa no corpo dele o Divino. Menos de 10 segundos. Termina cruzando bem de mão direita o Romerilson. Joga o jab. Divino-se o movimento. Joga o jab 2. Passa um no vento. Vai interromper o ar. O fim do terceiro round. Fizão um minuto de descanso. Na sequência, o quarto assalto. É, foi um round, o aplauso do público, que é razão de ser. Porque foi um round onde os lutadores se empenharam. Fizeram um round bastante equilibrado. Porque ambos se atingiram. Diversas vezes, em um momento de ataque do Claudinei, na verdade mostrou as esquivas do Romerilson. Mas o Claudinei atingiu uma vez o Romerilson, principalmente na linha de cintura. Agora o Romerilson é mais ativo. Se movimentou de forma a evitar muitos desses ataques lançados pelo adversário. E acabou levando também vantagem nesse round. Então, o que acontece a cada round, onde a vantagem do Romerilson, ela existe. A gente percebe, ela é clara. Mas é uma vantagem pequena a cada round. Mas isso é o que vai fazer, porque é comum expor o seu logo, ao longo da luta como um todo. Vamos então ao quarto assalto. Mais três minutos de luta. Robenilson de Jesus está ali de calção. Prateado seu aniversário de calção branco. Claudinei Divino. Essa é a categoria peso pena. 57 quilos, 150 gramas. Estamos na penúltima luta dessa terceira edição do Boxing For You. Boa sequência, terminando com o direto. Entrando limpo no rosto do Divino. Divino fechadinho. Contra golpeando um jab. Também não acerta o Robenilson. O Benilson com mais volume de golpes, mais eficácia. Por enquanto pouco tocou o Robenilson nesse round, o Claudinei Divino. É, mas ele evita também o Claudinei com a esquiva, né? Olha só. A esquiva dele funciona muito bem. E ele mexe, quando ele mexe a cintura, ele movimenta o tronco, olha só. Ele evita com a movimentação de tronco das pernas os ataques do adversário. Impressionante, impressionante. Todos os golpes ele evitou com a esquiva. É uma técnica impressionante do Robenilson de Jesus. Parece que está trabalhando num timing diferente, muito mais veloz. A diferença de velocidade do Robenilson para o Divino fica mais acentuada nesse quarto assalto. Agora menos de um minuto desse quarto round. O Claudinei Divino também jogava de peso leve, né? A gente não sabe se essa vecina de peso pode prejudicar o pugilista dessa forma. Mas ele não parece cansado, né? Sim. Aparentemente, não está cansado. E teoricamente, ao descer, o atleta fica mais leve, fica mais rápido. É, mas você sabe que o Miguel Couto, quando ele lutou com o Kelson, com o brasileiro Kelson, que ele venceu o Kelson, a disputa do título mundial, que estava vago na época da organização do dedo boxe, anos depois, quando ele subiu para peso meio médio, eu achei que ele ficava mais pesado e ficou muito mais forte, muito mais rápido. Paradoxalmente, isso aconteceu porque ele ficou mais forte e não se cansava tanto. Ou seja, a verdadeira categoria dele não era o meio médio de dinheiro, era o meio médio. Ele acabou ficando mais forte e muito mais rápido. Isso me impressionou, a mim me impressionou muito. E esse quarto round, Daniel, foi? Esse quarto round que nós vimos aí foi um show de esquiva do Robert Wilson, O Claudinei não encontrou o Robert Wilson, o Claudinei não encontrou o Robert Wilson. Nas vezes em que atacou o Robert Wilson, atingiu, várias delas atingiu o Claudinei, e o Claudinei praticamente não atingiu o Robert Wilson. E a defesa do Robert Wilson, dessa forma de não movimentar a cabeça, não movimentar as pernas, de maneira a se esquivar do adversário, são de uma importância fundamental para ele e ele adquiriu esses fundamentos na época do Amadorino. Será que há quantos anos ele ficou? 15 anos no Amadorino, talvez ele tenha ficado. E isso acabou trazendo esses fundamentos do boxe de forma muito positiva para o Benilson. Vamos ao quinto assalto, que é o penúltimo round. Da sétima luta de hoje, estamos acompanhando a terceira edição do Boxing For You, aqui no Sport TV3. Muito obrigado pela sua companhia. O Benilson de Jesus está aqui de calção prata e seu adversário de calção branco, Claudinei Divino. Categoria peso pena, 57,150 gramas. É a estreia do atleta olímpico, o Benilson de Jesus, no boxe profissional. Olha essa sequência linda, entrou no rosto do Divino. Mais uma vez tenta investir para conectar no Rubenilson, o Rubenilson sai do radiação do Divino. Mais um dia, ele é igual contra-golpe no corpo. Claudinei tentando entrar e encontrar o Rubenilson sem sucesso. Vai girando pertinho das cordas, acompanha os movimentos dele, Claudinei. Brusa, mais dois golpes, três na linha de cintura, joga o up, é direto. Esse movimento é o Rubenilson, recebeu golpes nas luvas. Faz uma finta, mexe a cabeça, o baiano. Trabalha de esquerda e de direita. Agora o direto foi a vez do Claudinei mexer a cabeça e sair do radiação do baiano. Estamos chegando no minuto final desse quinto assalto. Joga duas vezes, três no Jeb, muito veloz, Rubenilson de Jesus. Vai tentando encontrá-lo, Claudinei Divino, caminha para frente. Joga o Jeb direto, joga o up, fica nas luvas. Sai do radiação dele, gira, mexe a cabeça, joga o cruzado no corpo. Mais uma vez, abusando do jogo de tronco, o Rubenilson de Jesus. Muito habilidoso, o Rubenilson. Reta final do quinto round. Dez segundos. Em curta distância, vamos para o clinch. Interrompe o árbitro. Recomeça o combate no centro do ringue. Vai terminar o quinto round. Vai terminar o penúltimo assalto. Sou rongo, fim do penúltimo round. Vamos ver aqui nos reservas o sexto e último round desse combate Daniel Fuchs. Ela não teve muita alteração em relação ao round anterior. Quer dizer, o que nós vemos sempre, a cada round se mantém. O Rubenilson com alguns ataques onde ele atinge o adversário algumas vezes, outras vezes não, outras vezes os golpes são defendidos. E aí uma boa, um bom direto é de mão esquerda. Um jab, na verdade, desfilido pelo Claudinei. Mas algumas vezes o Claudinei até consegue atingir o Rubenilson, mas o Rubenilson, usando principalmente a sua esquiva como uma das armas mais fortes da sua defesa, evita os ataques do adversário e a recíproca não é verdadeira. Nem sempre o Claudinei consegue evitar os ataques do Rubenilson. Eu vi o Rubenilson ganhar os cinco rounds até agora na minha pontuação. Ele tem cinco pontos de vantagem e independe a você que viaja no round, independe do resultado desse round para garantir a sua vitória no luto. Vamos aos três minutos finais desse combate, sétimo combate dessa edição do Boxing for You, penúltima luta, categoria peso-pena, 57.150 gramas, entre Rubenilson de Jesus, um atleta olímpico, com participação em três edições dos Jogos, está aí de calção prato, Rubenilson, e enfrenta Claudinei Divino, calção branco, está em sua quarta luta profissional. Claudinei está invicto com três lutas e três vitórias. Advertido pelo árbitro Rubenilson de Jesus. É porque bateu com a parte interna. Isso é muito mais comum esse de advertência no amadorismo, né? No profissionalismo, normalmente, os atos deixam passar, a não ser que seja uma coisa muito flagrante e repetitiva. Primeiro terço desse round já foi. Vamos dar mais dois minutos de luta. Rubenilson joga a diada direto duas vezes. Mais uma vez. Ataca. Agora é a vez do Divino. Jogar com velocidade. Velocidade e agressividade, Rubenilson de Jesus. Mais uma vez. Se movimenta, mexe, sai do ataque do Divino. Agora sim conseguiu empurralar o Rubenilson de Jesus e trabalha seus golpes. Estão com a metade final desse sexto round. Cruza duas vezes no corpo, duas vezes na cabeça, Claudinei e Divino. É, mas na verdade ele foi na guarda, né? Os golpes foram na guarda do Rubenilson. Olha esse overhand, mais uma vez atingiu o adversário com a parte de dentro da lua e dessa vez pegou atrás da cabeça do Claudinei. Está tudo certo, tudo bem com ele. Jogou o jab, trabalhou direto com o Claudinei. Boa sequência do Rubenilson. Todos os golpes atirados ficaram na guarda do Paranaense. Menos de 30 segundos. Tenta buscar com o upper. Sai do raio de ação, Rubenilson de Jesus. Joga no contra-bolto. Cruzou, ficou no rosto do Claudinei. 10 segundos. Vai terminar o combate, vai terminar o sexto assalto. Dessa aqui é a sétima luta da noite. Mais um ataque do Rubenilson de Jesus. Vem pra cima, Claudinei está aí. Interrompeu o árbitro, fim do sexto round, fim da luta. Ficamos nas mãos dos juízes laterais. Daniel Fuchs. É, vitória, a vitória do Rubenilson. Não há dúvida nenhuma com relação a isso. Vi o Rubenilson vencer os seis rounds do combate e atuando basicamente da mesma maneira. Utilizando uma defesa muito boa, principalmente com relação a sua esquiva. E os seus ataques, muitos deles atingiram o adversário. E não foi atingido. Batia no adversário. Não eram golpes de contundência, não eram golpes para derrubar. Mas foram ataques que marcaram sempre uma vantagem na pontuação a cada round. Por isso eu imagino aqui que a vitória do Rubenilson, os três juízes podem pontuar igual a mim, 60 a 54, que eu acredito que isso possa acontecer. Porque foi uma vitória muito clara do Rubenilson, em uma luta relativamente fácil de ser marcada. Aqui foi o momento que o Rubenilson bateu, que realmente bateu com pulso no adversário. Estamos à expectativa para o resultado oficial. Fechamos assim a sétima luta da noite, penúltima luta, categoria peso pena. Aí o Rubenilson de Jesus, estreando no boxe profissional, na contagem do Daniel Fuchs, dominou os seis assaltos, venceu e venceu bem na sua estreia. Vamos ver. Parece que ele comentou ali que no último round, se enfia um pouco a mão direita. Foi para fazer a leitura labial da fala do Rubenilson. É legal cumprimentando seu aniversário. Paranaense Claudinei Divino, 25 anos de idade. Três vitórias, três lutas, três vitórias. Está na quarta luta da carreira, o jovem paranaense. E vamos ver o resultado oficial da penúltima luta da terceira edição do Boxing For You. Depois de seis aulas, com a seguinte convoação, Osvaldo Sonella, 59 a 55. Antônio Bernardo, 60 a 54. E Norberto Polímeo, 59 a 55. A vitória vai para o córner, vermelho, Rubenilson de Jesus. Aí por decisão unânime dos juízes laterais, vitória de Rubenilson de Jesus em sua estreia profissional na nobre arte. Aí, ó, empalando o bebê. Está certo. Gesto imortalizado pelo atacante Bebeto, campeão mundial em 1994. Daniel Fux, decisão unânime. Alguns juízes deram, dois juízes deram um round para o Divino, certo? É, é normal isso, né? Eu vi, eu e um dos juízes, em um dos seis rounds do Rubenilson, e dois juízes deram o Claudinei e Souza ganhar um dos rounds. Isso não afetou a luta como um todo, porque a vitória do Rubenilson foi bastante clara, uma estreia vitoriosa no profissionalismo. E, pelo que eu conheço o Batarelli, o Rubenilson vai fazer mais algumas lutas aqui, eu não duvido que ele...